Por volta das 13h45 desta terça-feira, entre as ruas Caramuru e Oswaldo Aranha, área central de Pato Branco, foi registrado um acidente envolvendo um carro e um ônibus. Esta imagem de uma câmera de segurança flagra o momento do acidente. O ônibus acaba batendo contra o Fiesta. O seate do Corpo de Bombeiros atendeu este acidente. A caroneira de 28 anos do Fiesta acabou sofrendo alguns ferimentos e foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Quando nossa equipe chegou, o ônibus já havia deixado o local.